Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kendi Amai e estou aqui para convidar todas as garotas de 15 a 30 anos com ascendência japonesa a participar em domingo em São Paulo, capital. Vai acontecer no dia 17 de junho, final de semana em que a gente comemora 115 anos da imigração japonesa no Brasil. E o primeiro navio japonês, o Kasato Maru, chegou no dia 18 de junho. Então nada melhor do que a gente fazer o Mismikei São Paulo, capital, aqui no Bunkyo. Olha só que bacana esse auditório, o Bunkyo é a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social. Um dos principais locais da cultura japonesa e também da comunidade nipobrasileira. E o Mismikei São Paulo, capital, vai fazer parte da programação do Bunka Matsuri, que é um festival muito bacana que vai acontecer sábado e domingo, com muitas atrações artísticas, comida típica, muita coisa legal. Então participe, ok? Entre no mismikei.com.br, preencha lá o seu cadastro, mas corra porque as inscrições estão se encerrando, se der, faz hoje mesmo ainda. As vencedoras já garantem vaga para o Mismikei Estado de São Paulo, que vai acontecer junto com o Mismikei Brasil. Então corre lá, esperamos por vocês. Até!